Beijo, te amo, beijo, Deus abençoe, Deus abençoe você, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Obrigado, Brasil, Deus abençoe, fique abundantemente. Segura que vai dar tempo de cantar mais um ainda. Que beijinho doce que ele tem, ao vivo, hein? Depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor se fez. Coração, quem manda, quanta gente ama. Se estou junto dele sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce foi ele quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor se fez. Segura o beijinho doce, ao vivo com as galvão daqui do Viva Vida. Faz um...